Aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Foda-se, isso é manga verde, nós taca, sal e come, quer me dar, não some, quer me dar, é só falar onde? Foda-se, isso é manga verde, nós taca, sal e come, fica doze, nós taca, as quinze, nós taca, se espera amadurecer, tu come manga estragada Foda-se, nós taca, as quinze, nós taca, se espera amadurecer, tu come manga estragada Foda-se, tá, vai, tá, vai, tá, o caralho Foda-se, tá, vai, tá, vai, tá, o caralho Ela é novinha, já tá dando especialista no macete, menina para a cor, isso cê ainda é manga verde Manga verde é o caralho, hein, se ela quiser dar o que nós come, quer me dar, é só falar onde? Foda-se, isso é manga verde, nós taca, sal e come, quer me dar, não some, quer me dar, é só falar onde? Foda-se, isso é manga verde, nós taca, sal e come, fica doze, nós taca, as quinze, nós taca, se espera amadurecer, tu come manga estragada Doze, nós tá caixa, quinze, nós tá caixa Queira amadurecer, tu come manga e traga Vai, 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 vai o caralho Chau, 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 chau